Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro, pra que recordar Se eu agora ouço agora e não penso em voltar Cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não ter que chorar quando eu me lembrar De quem me deu você Cordão de ouro, pra que recordar Se eu agora ouço agora e não penso em voltar Cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não ter que chorar quando eu me lembrar De quem me deu você Você Por onde anda nesta hora Quem eu tanto quero Será que ela já tem outro e me esqueceu Só sei que o meu coração está sofrendo demais Eu não aguento viver sem os carinhos teus A nossa cama está vazia sem você aqui No meu peito No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem ter você Pra mim Volte meu bem Eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus Já não suporto mais Já não suporto mais Venha fazer feliz Este homem que te ama Já não sei mais o que faço, amor Só sei dizer que é muita paixão Só sei dizer que é muita paixão, amigo A nossa cama está vazia sem você aqui No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem Eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Pra nossa cama Volte pelo amor de Deus Já não suporto mais Venha fazer feliz Este homem que te ama Volte meu bem Eu te espero a todo momento Vem a trazer calor pra nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz este homem que te ama Venha fazer feliz este homem que te ama E ela partiu sem dizer adeus e assim separamos Virou minhas costas e nem sequer olhou para mim Ela não quis olhar em meus olhos pra não ver meu pranto Só porque soube que amo tanto Não é preciso me pisar assim Seja feliz Por onde estiver O que você quer É ver minha dor As nossas brigas Foram coisa à toa Meu bem me perdoa Em nome do amor A hora não ocupa as mãos É hoje que a noite é curta Meu bem A hora não muda É muita paixão Existe hora Existe hora Foi aquela hora em que nós brigamos Ela partiu Ela partiu E ela partiu Ela partiu Em nome do amor A hora não muda 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 O mundo caiu sobre mim Quando ela chegou E falou comigo Me disse Receba esse beijo Em seu gosto Meu grande amigo Daquele momento em diante Minha vida perdeu o valor Queria que ela me dissesse Receba esse beijo Meu grande amor Porém Um dia eu recebi Daquela linda boca Que me seduz Foi um beijo Frio em minha face Como aquele beijo Que traiu Jesus Tentei beijar os lábios dela Mas vi que não era Mas vi que não era sua vontade Ela me disse Não beije meus lábios Porque eu só quero A sua amizade Lágrimas Lágrimas tristes Continua seu apaixonado Continua seu apaixonado Lágrimas Lágrimas tristes Fazem desse olho Objeto assim Triste caminhando No ao fim Sozinho Sozinho no mundo Chorando calado Padeço tanto O meu sofrimento Sou eu quem o diga Ela continua Sendo a minha amiga Mas eu continuo Seu apaixonado Seu apaixonado Quero que o mundo Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração Não sabe Qualquer coisa Fico tenso E por pouco Às vezes brigo Sempre encontro Uma desculpa Pra você ficar comigo Viajei Sempre aparece O motivo E você vai E essa angústia Que no meu peito Não sai Sempre esse medo De um dia Não voltar Passagem Ai que vontade De rasgar e proibir Fazer escândalo Pra você não partir E que jamais Seja preciso Viajar Meu amigo Jussão Cigão O cabra Mais chorado De camassa Cada vez que você volta Ganha vida Minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é Querida Já não Já não brigo Nem discuto Qualquer coisa Eu aceito Não importa As viagens Te amo De qualquer jeito Viajei Passagem Sempre aparece Sempre aparece O motivo E você vai E essa angústia Que no meu peito Não sai Sempre esse medo De um dia Não voltar Passagem Ai que vontade Ai que vontade De rasgar e proibir Fazer escândalo Pra você não partir E que jamais Seja preciso Viajar Viajei Passagem Sempre aparece Sempre aparece O motivo E você vai E essa angústia Que no meu peito Não sai Sempre esse medo De um dia Não voltar Passagem Ai que vontade De rasgar e proibir Fazer escândalo Pra você não partir E que jamais Seja preciso Viajar 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 Por favor Não venha Por mentiras Pelo amor De Deus As mentiras E falsas Promessas Nos fazem chorar Se você não me quer Eu aceito a realidade Prefiro ouvir Uma triste verdade Do que mil mentiras Para me agradar Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo Mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero Que os seus carinhos Não sejam forçados Se for necessário Eu morro apaixonado Mas o nosso caso Para por aqui Não Não quero piedade Amor pela metade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não 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 repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Pelo nosso amor Não reclamo Mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero Que os seus carinhos Não sejam forçados Não sejam forçados Se for necessário Eu morro apaixonado Mas o nosso caso Para por aqui Não 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 quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não 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 repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora Ser feliz agora E sofrer depois Não 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 quero piedade Amor pela metade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não 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 repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois De juros É pouco para nós E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Ei meu bem Em quem pensará agora Toda noite saiu a procura De te encontrar A voz supermelha do trânsito E vendo teu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda Será onde ela anda Onde estará Em quem pensará Em quem pensará, será onde ela anda, por quem está, em quem pensará, em quem pensará. Eita, que é muita paixão, amigo! Antes de perder você, eu não fumava, eu não vivia, antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria, não sou mais como era antes. Hoje bebo, sofro, mante, sofro, choro, noite e dia. Se é que a bebida ameniza, paixão, amargura, desprezo, então vou beber esta noite, pra arrancar esse amor do meu peito. Já estou acostumado, beber e chorar feito um louco, se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Se é que a bebida ameniza, paixão, amargura, desprezo, então vou beber esta noite, pra arrancar esse amor do meu peito. Já estou acostumado, beber e chorar feito um louco, se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora, apertar-te a mão. Já que me trocaste por um louco, já não me convém, já não me convém ficar aqui, mas não. Levo comigo esse amor despeito, solidão despeito, cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus, que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faço a tua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Deixe que eu choro sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, e o que veste agora, apertar-te a mão. Já que me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui, mas não. Levo comigo esse amor despeito, solidão no peito, cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus, que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faço a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Deixe que eu choro sozinho, a dor do espinho que a vida tem. A outra visão choro é franca, ela é saudável. Ah, tá não. É, paixão. É, paixão. É, sou mais um na sua vida. Pra você não importa como estou. Como uma bala em minha vida, passou, mas deixou, a marca de uma grande dor. Segura o franco. Você foi do caminho à luz, o inverno vermelho à cruz, o amor que eu perdi sem querer. Me deixando só saudade, o meu peito ainda invade. A vontade de ter você, só mais uma vez. É, muita paixão pra um homem só amigo. É, vou vivendo, vou viver. Tudo, tudo que eu tenho não vale você. Procuro uma forma ideal, pra livrar-me deste mal. Mas nada, nada me faz te esquecer. Você foi do caminho à luz, o inverno vermelho à cruz, o amor que eu perdi sem querer. Me deixando só saudade, no meu peito ainda invade. A vontade de ter você, só mais uma vez. Só mais uma vez. Seus olhos são dois faróis da noite. rascando a escuridão da neblina. São duas luas no horizonte da minha vida, da minha vida. Seus olhos são dois faróis de luz, mostrando a direção da saída. São duas velas iluminando a minha vida. A minha vida. A minha vida. A seu olhar, tem um mistério que atrai. Voltar de orvalho quando cai. Vento soprando o meu viver. A seu olhar, tem algo que seduz, fascina. Água da fonte cristalina, brisa do meu amanhecer. Seu olhar é uma chuva de estrela, caindo sobre mim. É o rio desaguando em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. Ac worden de três chorar. Só vou de três chorar. A sua olhar, tem um mistério que atrai. Volta de orvalho quando cai, vento soltando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da fonte cristalina, brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas, caindo sobre mim É um rio desaguando em correnteza, paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Quando ela chega não tem jeito, ela entra no meu peito, ela vem pra machucar Faz o que bem quer da minha vida, é um bebo sem saída Ela chega pra me amar Não tem jeito Já virou paixão Ela sabe o que fazer pra sufocar, pra convencer meu coração Não tem jeito Já virou paixão Ela traz felicidade, quando vai deixar saudade e solidão Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo, a chave do meu coração A minha história, a minha luta, o meu sorriso A minha busca, meu sentimento, meu pensamento E está com ela, a minha busca, meu desespero Dos pés às pontas, do meu cabelo Minha canção, meu coração E está com ela E eu aqui, refém de mim Querendo ter paixão sem fim Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo, a chave do meu coração A minha história, a minha luta, o meu sorriso A minha busca, meu sentimento, meu pensamento E está com ela, a minha busca, meu desespero Dos pés às pontas, do meu cabelo Minha canção, meu coração E está com ela E eu aqui, refém de mim Querendo ter paixão sem fim E eu aqui, refém de mim Querendo ter paixão sem fim Por esse amor bandido Fiquei perdido Fiquei perdido e fiz tudo errado Até deixei meu sertão Para ter nas mãos Um carro importado Troquei lindas cachoeiras Troquei lindas cachoeiras Poço, vi, areia e mar Eu estava decidido Por esse amor bandido Ali nunca mais voltado Ali nunca mais voltado Um edifício de luxo Uma cobertura Comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar A linda dozeira A linda dozeira E perna Maldona de cama e mesa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Banca essa miserenta Se ela não quer ser minha Se ela não quer ser minha Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida De apaixonado Me encheu o saco Eu não quero mais É muita paixão Amigo Segura pra ela Um edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar A linda dozeira Ela Moldono de cama e mesa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Banca essa miserenta Se ela não quer ser minha Se ela não quer ser minha Tô fazendo as balas Tão indo embora Não é vergonha Quando o homem chora Me deixa tudo E volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida De apaixonado Me encheu o saco Eu não quero mais Não quero mais Não quero mais É paixão demais Eu acreditei demais no amor De corpo Alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez Mais uma vez Sozinho Sem ninguém Não 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 acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Eu acreditei demais no amor De corpo Alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez Sozinho Sem ninguém Não 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 Acredito mais no amor Eu Ouvi promessas de alguém E Me Apaixonei Tenho As marcas da desilusão Tenho Tenho que ter dó de mim E do meu coração Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Eu As marcas da desilusão As fortes chuvas de maio Tiveram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja Começou a chover A chuva A chuva Caia finalmente A igreja distante Pobre de mim Num salão Procuraste abrigo E foi ali mesmo Que lhe perdi Hoje Quando cai a chuva Choro Lembrando o passado Recordo As horas felizes Que passei ao seu lado Sabe porquê Hoje Eu tenho de tudo Só me falta Seu amor Aquela chuva De maio Foi causadora Da minha dor É por isso Que eu me acabo Bebendo a milho As fortes chuvas de maio Tiveram a culpa Do meu padecer Quando contigo Eu estava A caminho da igreja Começou a chover A chuva Caia cruelmente A igreja distante Pobre de mim Num salão Procuraste abrigo E foi ali mesmo Que lhe perdi Hoje Quando cai a chuva Choro Lembrando o passado Recordo As horas felizes Que passei Ao seu lado Sabe porquê Sabe porquê Hoje Eu tenho de tudo Só me falta Meu amor Aquela chuva De maio Foi causadora Da minha dor Aquela chuva De maio Foi causadora Dourada Minha dor Oh Oh Perita Nós nos enganamos Os nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento No gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio toca a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu planto sentido Depois disfarçando o abraço e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão com a vida Amor estamos condenados Amar separados pro resto da vida A nossa paixão com a vida É isso aí, meu Deus Fazer o que,as saindo? A vida quis assim, amigo Eu choro noite, mas amo demais E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo E me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu franto sentido Depois de sua santo, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão foi vivida Amor, estamos condenados Amados separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Amor, estamos comencemos A nossa paixão foi vivida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.